Uma mãe que preferiu não se identificar procurou o jornalismo da NTV para fazer um apelo. A mãe conta que mudou para o bairro Vila Garcia no início do ano e desde então tem buscado junto à escola estadual Monsenhor Fleury uma vaga na turma do segundo ano para o seu filho de 7 anos. Segundo a mãe, diversas tentativas foram feitas, contudo, todas sem sucesso. Ela foi então orientada por uma servidora da escola a procurar a Superintendência Regional de Ensino, que tentou vagas em outras escolas próximas ao bairro Vila Garcia, mas também sem sucesso. Não, não tem vaga e não tem como encaixar e falaram para eu procurar a Superintendência. Aí eu cheguei lá e procurava também, conversei com a responsável lá, aí ela falou que ela não conseguia encaixar. Tentou em outras escolas também, mais próximo, só que não tem vaga. A distância entre a escola e a casa da criança tem sido uma das principais preocupações da dona de casa. Atualmente está indo lá para o CAIC. Aí eu fico numa peleja de ter que trabalhar, levar para a escola e acaba que ele falta, ou eu falto de serviço. Já a Superintendência Regional de Ensino informou através de nota que o Sistema Mineiro de Administração Escolar limita a matrícula de alunos por sala. E nesse período do ano, a possibilidade de se encontrar é rara. Há também outro método para que seja possível encontrar vagas próximas ao local de residência, que é o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. Através dele, é possível ter acesso à quantidade de vagas disponíveis nas instituições estaduais da cidade. A nota afirma ainda que a Superintendência Regional de Ensino se coloca à disposição para auxiliar a mãe na busca pela vaga.